A Cotec continua à procura de empreendedores nos Estados Unidos e Francisco Marcos foi o seu mais recente contemplado. É já no próximo dia 8 de junho a cerimónia de entrega dos prémios Cotec Empreendedorismo de 2010. Os candidatos residem em locais muito diferentes e viveram experiências igualmente distintas. Entre eles, conta-se Francisco Marcos, que deixou Portugal aos 15 anos de idade. Vim para os Estados Unidos em dezembro de 1961 com 15 anos. Meus pais tinham vindo dois anos antes. Eu tinha ficado com os meus avós na escola em Tomar, no Colégio União Álvares, que era uma autêntica prisão nesses dias. E decidi de um momento para o outro dizer ao meu pai que não valia a pena eu ficar em Portugal se eles estavam cá e decidi que seria mais conveniente para todos que eu acabasse o liceu nos Estados Unidos e depois veríamos o que estava. E então vim para, já durante o terceiro ano do liceu, aqui para o High School em Nova Iorque. Aqui acabei o High School e eventualmente a Universidade. Apesar de gostar muito da modalidade, curiosamente foi até a falta de confiança nas suas próprias habilidades futebolísticas que lhe sugeriu uma carreira inesperada e inovadora. Eu a realizei muito cedo, provavelmente seria mais fácil eu organizar uma liga que jogar nela. E não estou muito longe da verdade, não é? O bichinho do futebol mexeu sempre. Joguei à bola, fui um jogador universitário, mas sabia perfeitamente que não tinha capital para mais do que esse nível. E muito cedo, logo aos 22 anos, formei a minha primeira liga no Estado de Nova Iorque ao nível regional, amador e sabia que era por aí, pela organização, marketing, tudo isso que eu ia entrar no mundo do futebol neste país. Francisco travou batalhas para divulgar o futebol na sociedade americana. A conotação com Portugal não oferecia vantagens no início. Há 20, 30 anos, a situação do futebol era uma em que nós tínhamos que nos afastar do futebol étnico para tentarmos realmente dispersar e difundir a religião futebol pelo resto do país. A religião não era religião nenhuma, era mais um pequeno culto. E então, nesse aspecto, houve um afastamento das etnias, das colónias, porque não queríamos que o futebol fosse só associado aos portugueses, aos mexicanos, aos ingleses, etc, etc, porque isso era contra o futebol, até. Ah, é só para os estrangeiros, não serve. E então, quando eu comecei a liga, por exemplo, eu decidi que uma das coisas que ia fazer era não permitir o uso de nomes étnicos nas equipas. Portanto, não ia ser um português club, não ia ser um clube de italianos, não ia ser os irlandeses polacos, nem nada disso, porque disso já estava o futebol americano farto. Portanto, hoje em dia, as coisas voltaram um bocadinho ao princípio, porque uma nova vaga, uma nova onda de imigração nos últimos 10, 15 anos, e com a globalização do mundo e do futebol, através da internet, canais de televisão e tudo isso, toda a gente agora se está a aproximar ao ponto que agora temos clubes nos Estados Unidos, que chamam-se Chivas USA, por exemplo, para copiar a equipa do México, que é de onde a equipe é Los Angeles. Temos equipas com nomes de equipas de Portugal, de Espanha, de toda a parte, e isso passa a ser um bocadinho sexy. Então o futebol, que nessas ocasiões servia como um ponto de afastamento, está neste momento, deu a volta completamente, por completo, e é um ponto até de aproximação. Francisco conhece bem a importância dos meios de comunicação para divulgar as atividades dos portugueses pelo mundo e para incentivar a cooperação entre todos. Nós temos que começar pelo meio que estamos a utilizar precisamente neste momento, a RTP Internacional. Foi uma dávida que os portugueses à volta do mundo receberam. Eu lembro da primeira vez que comprei um daqueles pratos enormes, estava em Dallas, no Texas, entre os canais da RTP, de outros canais como a SIC Internacional, dos jornais, obviamente, jornais desportivos, como a Bola, que são publicados em Nigeria, em Nova Iorque, três ou quatro vezes por semana. Tudo isso tem sido de uma importância enorme. E muitos dos candidatos dos últimos dois anos já são agora pessoas conhecidas através de grupos da internet, como o grupo LinkedIn, por exemplo, em que há um grupo de negócios de Portugal, há um grupo de futebol de Portugal. Tudo isso pode ser utilizado cada vez que as pessoas conheçam mais, que as pessoas se juntam em Portugal. No dia 8 de junho, Francisco Marques irá estar em pleno convívio com outros candidatos ao prémio. A iniciativa tem, na sua opinião, um potencial inestimável. Eu acho que é uma ideia tremenda. Não é bem verdade, uma verdade absoluta, aquele velho ditado latim de que ninguém é profeta na sua própria pátria. Mas, até um certo ponto, há alguma razão nisso. E, às vezes, é difícil de pessoas de vários ramos, de todas as partes do mundo, serem conhecidas ou reconhecidas. Portanto, eu acho que isto poderá ser um evento galvanizador. Ele até pode ser transformado em prémios regionais à volta do mundo e trazer a Portugal depois, não sei, semifinalistas, quartos finalistas, etc., etc., para que o próprio prémio, o próprio empreendimento da Cotec, seja conhecido e divulgado nos quatro cantos do mundo e não só, assim, numa fase final, trazer os candidatos finais a Portugal. Mas eu acho que a ideia é tremenda. Nós trazemos uma visão, talvez, um pouco mais aberta, mais audaz do que os que não saem do país, que é uma coisa natural, porque nós vemos outras coisas, experimentamos outras coisas, algumas não sucederam, outras sucederam. E, então, temos aquela capacidade de poder voltar e dizer isto pode fazer, pode ser feito. Ah, mas acontece isto. Não acontece nada. Acontece o normal, acontece a vida. E vamos para a frente com isso. Voltar com o prémio Cotec Empreendedorismo seria gratificante, mas não imprescindível. Francisco considera-se já vencedor pela candidatura e aprecia o contributo que é dado para estreitar a comunicação entre todos os presentes. Alguém sugeriu o meu nome no ano passado, fui reconvidado, com muito gosto, é um orgulho. Obviamente, é algo que me satisfaz e que a minha família tem algum orgulho disso, os meus amigos, a minha família, em Portugal, no Bom Barral, pessoas na minha liga, ligadas ao meu ramo, chega ao ponto em que reconhecem que o prémio que a Federação dos Estados Unidos me entregou há três anos, o prémio de vida da Federação, que também começa depois a ser reconhecido no teu próprio país. E ser reconhecido no teu próprio país, pelos teus, pelos teus conterrâneos, pelos teus compatriotas, é realmente um orgulho enorme que só ser nomeado já em si, é como dizem os vencedores, os nomeados para o Oscar, já chega. Tudo o que vier a mais será por acréscimo. Realmente, através deste prémio Cotec, o ano passado, eu dei-me conta, se eu não soubesse já, e sabia, do número de pessoas à volta do mundo que têm conseguido coisas inacreditáveis, inolvidáveis, nos ramos respectivos, seja na ciência, na restauração, na moda, publicações, software, eu até, havia dois de desporto, o outro em ténis e eu em futebol. Portanto, nós temos muitas pessoas em todo o mundo, não só em Portugal, que conseguimos fazer muitas coisas. E é só não ter medo de marchar, marchar.